Contatos para shows, 0 operadora 7199349900 E por falar em amor, eu não entendo essa distância entre nós Não reconheço esse tom da sua voz Eu não me acho em ti, mas você se encontra em mim E por falar em amor, eu me aproxime e você tenta fugir Logo percebo que não tá nem aí Pra esse coração que vai te amar até o fim Num abraçado contra o visseiro, numa cama de solteiro E por falar em amor, cadê você? E esse amor forasteiro A recompensa de um milhão, pra quem me trouxer seu coração Eu pago à vista um milhão, pra quem me devolver seu coração A recompensa de um milhão, pra quem me trouxer seu coração Eu pago à vista um milhão, pra quem me devolver seu coração E por falar em amor, eu não entendo essa distância entre nós Não reconheço esse tom da sua voz Eu não me acho em ti, mas você se encontra em mim E por falar em amor, eu me aproxime e você tenta fugir Logo percebo que não tá nem aí Pra esse coração que vai te amar até o fim Num abraçado contra o visseiro, numa cama de solteiro E por falar em amor, cadê você? E esse amor forasteiro A recompensa de um milhão, pra quem me trouxer seu coração Eu pago à vista um milhão, pra quem me devolver seu coração A recompensa de um milhão, pra quem me trouxer seu coração Eu pago à vista um milhão, pra quem me devolver seu coração Totalmente sozinho, bebendo e chorando Querendo te ver Porque você saiu assim da minha vida E eu fiquei aqui nessa solidão Você foi meu amor, a minha querida E agora me deixou na mão Agora eu estou aqui tão sozinho Bebendo e chorando com essa solidão Totalmente sozinho, bebendo e chorando Pensando em você Totalmente sozinho, bebendo e chorando Querendo te ver Totalmente sozinho, bebendo e chorando Pensando em você Totalmente sozinho, bebendo e chorando Querendo te ver Porque você saiu assim da minha vida E eu fiquei aqui nessa solidão Você foi meu amor, a minha querida E agora me deixou na mão Agora eu estou aqui tão sozinho Bebendo e chorando com essa solidão Totalmente sozinho, bebendo e chorando Pensando em você Totalmente sozinho, bebendo e chorando Querendo te ver Totalmente sozinho, bebendo e chorando Pensando em você Totalmente sozinho, bebendo e chorando Querendo te ver Totalmente sozinho, bebendo e chorando Pensando em você Totalmente sozinho, bebendo e chorando Querendo te ver Totalmente sozinho, bebendo e chorando Pensando em você Totalmente sozinho, bebendo e chorando Querendo te ver Venha comigo, quero ser seu alvo Será caça ou te caçar? Guarda na pele essa vontade Quando te ver me saciar Eu sei, toquei, voou, voltou pra mim Romântica Não sei viver sem ti Não quero mais Apenas que me sinta Não é pecado, não tem tradução Som batendo no seu coração E com você não tem segredos Sempre esperar a nova estação É toque intenso, é gosto, é cheiro O nosso amor Não é pecado, não tem tradução O som batendo no meu coração E com você não tem segredos Sempre esperar a nova estação É toque intenso, é gosto, é cheiro O nosso amor Venha comigo, quero ser seu alvo Será caça ou te caçar? Guarda na pele essa vontade Quando te ver me saciar Eu sei, toquei, voou, voltou pra mim Romântica Não sei viver sem ti Não quero mais Apenas que me sinta Não é pecado, não tem tradução O som batendo no seu coração E com você não tem segredos Sempre esperar a nova estação É toque intenso, é gosto, é cheiro O nosso amor Não é pecado, não tem tradução O som batendo no seu coração E com você não tem segredos Sempre esperar a nova estação É toque intenso, é gosto, é cheiro O nosso amor Não é pecado, não tem tradução Não é pecado, não tem tradução Paixão cigana, volume 12 ao vivo Só me restou Lembranças de você Coisas que na vida Não se apagam assim Quando chorando Você me falou Último encontro E pra nós dois o fim Levou meus sonhos Minha vida Conseguiu levar meu mundo E junto a minha paz As suas fotos No seu rosto São detalhes que na vida Não se apagam assim Forte demais Pra esquecer Mas igual dessa metade Que levou de mim Pra nunca mais se perder Nunca mais dizer adeus Jamais sair de mim Nunca mais Preciso tanto de você Para sobreviver Eu não sou nada Sou ninguém Sou capaz de morrer Parei de tudo Que é preciso Pra reconquistar Além da vida Além da vida Além do sol Depois do mar Preciso tanto de você Para sobreviver Eu não sou nada Sou ninguém Sou capaz de morrer Parei de tudo Que é preciso Pra reconquistar Além da vida Além do sol Além do sol Depois do mar Só me restou Lembranças de você Coisas que não vão Mas sair de mim Mas sair de mim Quanto chorando Você me falou Último encontro E pra nós dois o fim Levou meus sonhos Minha vida Conseguiu levar meu mundo E junta minha paz As suas fotos As suas fotos No seu rosto São detalhes que na vida Não se apagam assim Forte demais Pra esquecer Faz de volta essa metade Que levou de mim Pra nunca mais Pra nunca mais Te perder Nunca mais dizer adeus Jamais sair de mim Nunca mais Preciso tanto de você Para sobreviver Eu não sou nada Sou ninguém Sou capaz de morrer Parei de tudo Que é preciso Pra reconquistar Além da vida Além do sol Depois do mar Preciso tanto de você Para sobreviver Eu não sou nada Sou ninguém Sou capaz de morrer Parei de tudo Que é preciso Pra reconquistar Além da vida Além do sol Depois do mar Eu não sou nada Eu não sou nada Baixão Cigana, volume 14 ao vivo Leve suas coisas que estão aqui Nesse apartamento você não entra mais Olha o que me fez você foi me entrair Agora arrependida quer voltar atrás Já deu, cansei de suas mentiras mal contadas Cresci não acredito mais em contos de fadas Não adianta vir com bacharia Morreu o homem carinhoso e fiel que te amava Pega o elevador e sua mala e vaza Tô avisando agora a portaria Que aqui você não entra mais Alô porteiro, tô ligando pra te avisar Que acabo de ficar solteiro Já desço aí com o dinheiro Chame o táxi que eu vou pagar Alô porteiro, tô ligando pra te avisar Essa mulher que vai sair Ela não pode mais subir Tá proibida de entrar Já deu, cansei de suas mentiras mal contadas Cresci não acredito mais em contos de fadas Não adianta vir com bacharia Morreu o homem carinhoso e fiel que te amava Pega o elevador e sua mala e vaza Tô avisando agora a portaria Que aqui você não entra mais Alô porteiro, tô ligando pra te avisar Que acabo de ficar solteiro Já desço aí com o dinheiro Chame o táxi que eu vou pagar Alô porteiro, tô ligando pra te avisar Essa mulher que vai sair Ela não pode mais subir Essa proibida de entrar Ela não pode mais subir Alô, alô Alô fala comigo Alô, alô Te esquecer não consigo Paixão cigana A mais nova paixão do Brasil Me falou, foi bom demais Inesquecível, especial Ligo e nem me atende mais Chama e só caixa postal Diz pra mim Diz pra mim qual a razão Que não quer mais me atender Se fez o meu coração Se fez o meu coração Se apaixonar por você Não é justo nunca mais Quero ouvir a sua voz Juro que não ligo mais Juro que não ligo mais Alô, alô Alô diz meu coração Me falou, foi bom demais Inesquecível, especial Inesquecível, especial Diz pra mim Diz pra mim Diz pra mim qual a razão Que não quer mais me atender Se fez o meu coração Se fez o meu coração Se apaixonar por você Não é justo nunca mais Quero ouvir a sua voz Juro que não ligo mais Se disser que ainda pensa em nós Alô, alô Alô, fala comigo Alô, alô Te esquecer não consigo Alô, alô Alô, não vai doer não Alô, alô Alô, diz meu coração Baixão cigano ao vivo Oh, baixão Olhando o céu Lembrei Que tudo que vivemos Não passou E pra dizer mais Pensei Que tenho muitas coisas Pra fazer O nosso sol brilhar em mim E em você O tempo não apaga E não desfaz O beijo que eu desejo Sempre mais Não posso esquecer O seu olhar no meu Eu sei que o nosso amor ainda Não morreu Olhando o céu Olhando o céu Olhando o céu Lembrei Que tudo que vivemos Não passou E pra dizer mais E pra dizer mais E pra dizer mais Pensei Que tenho muitas coisas Pra fazer O nosso sol brilhar em mim E em você O tempo não apaga E não desfaz O beijo O beijo que eu desejo Sempre mais Não posso esquecer O seu olhar no meu Eu sei que o nosso amor ainda Não morreu Morreu O beijo O beijo que eu desejo Sempre mais Não posso esquecer Eu sei que o nosso amor ainda Não morreu Maixão cigana Amasava a maixão do Brasil Oh, maixão E você fez Fiz o que foi preciso Essa farsa Já não tem mais sentido Nunca mais E seu sorriso Chega de fingir O amor está indo bem Dou a nossa foto Do computador Me atende pelo nome Não me chama mais de amor Eu te procuro Toda noite Sempre corre Não me diz O que está acontecendo Tá estranho Mas a felicidade volta Será Será Que tá gostando De outra pessoa Será Será Que alguém ganhou Seu coração Amor Será Será Que tá gostando De outra pessoa Será 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 Que alguém ganhou Seu coração Amor Fiz o que foi preciso Essa farsa Essa farsa Já não tem mais sentido Nunca mais Seu sorriso Chega de fingir O amor está indo bem Mudou Mudou a nossa foto Mudou a nossa foto Mudou a nossa foto Do computador Me atende pelo nome Não me chama mais de amor Eu te procuro Eu te procuro Eu te procuro toda noite Sempre corre Não me diz O que está acontecendo Tá estranho Tá estranho Mas a felicidade volta Será 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 Que tá gostando De outra pessoa Será 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 Que alguém ganhou Seu coração Amor Será 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 Que tá gostando De outra pessoa Será 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 Que alguém ganhou Seu coração Amor Paixão Cigana Volume 14 ao vivo Ô Machão Ô Eu levo Ct Desde que você me abandonou O meu mundo desabou A minha vida é só sofrer Vivo namorando a sua foto Beijando a boca do copo Não paro mais de beber Desde que você me abandonou O meu mundo desabou A minha vida é sofrer Vivo Vivo namorando a sua foto Beijando a boca do copo Não paro mais de beber Eu tô pra lá de apaixonado O tempo é meu endereço Eu encho a cara de cerveja Subo em cima da mesa Fico doido e não te esqueço Eu tô pra lá de apaixonado E ela não tá nem aí É por isso que eu bebo Bebo até de manhã cedo Até você voltar pra mim Desde que você me abandonou O meu mundo desabou A minha vida é só sofrer Vivo namorando a sua foto Beijando a boca do copo Não paro mais de beber Desde que você me abandonou O meu mundo desabou A minha vida é só sofrer Vivo namorando a sua foto Beijando a boca do copo Não paro mais de beber Eu tô pra lá de apaixonado O tempo é meu endereço Eu encho a cara de cerveja Subo em cima da mesa Fico doido e não te esqueço Eu tô pra lá de apaixonado E ela não tá nem aí É por isso que eu bebo Bebo até de manhã cedo Até você voltar pra mim Oh, paixão! Paixão, cigana, bala de catorze Ao vivo! Sação me traga uma cerveja Uma dose de uísque Põe na minha mesa E hoje eu vou tomar todas Pra tentar esquecer O amor dessa bandida Que me faz sofrer E que deixou em prantos O meu coração Sei que a bebida Não é o remédio Pra curar a paixão Mas vai amenizar a dor E a solidão E o desespero De um homem apaixonado E é assim que eu estou Sofrendo por esse amor Que paremba nas madrugadas Com a solidão É assim que eu levo a vida Pra curar essa ferida E arrancar de vez essa bandida Do meu coração Música Música Na som me traga uma cerveja Uma dose de uísque Põe na minha mesa Música E hoje eu vou tomar todas Pra tentar esquecer O amor dessa bandida Que me faz sofrer E que deixou em prantos O meu coração Música Sei que a bebida Não é o remédio Pra curar a paixão Mas vai amenizar a dor E a solidão E o desespero De um homem apaixonado Música E é assim que eu estou Sofrendo por esse amor Que paremba nas madrugadas Com a solidão É assim que eu levo a vida Pra curar essa ferida E arrancar de vez essa bandida E arrancar de vez essa bandida Do meu coração Música E é assim que eu estou Sofrendo por esse amor Música E é assim que eu estou Que paremba nas madrugadas Com a solidão Música É assim que eu levo a vida Pra curar essa ferida Pra curar essa ferida E arrancar de vez essa bandida Do meu coração Música Oh, paixão Meu amor voltou Meu amor voltou Meu amor voltou Música Música Estou bem Meu amor voltou Música Doce a paz que eu tanto quis Toda solidão passou Hoje eu me sinto feliz Só Deus sabe o que eu passei O tanto que chorei E que a tristeza e a dor Em mim morou Onde havia só saudade Hoje há felicidade Tudo se modificou Com o meu amor Eu andava apaixonado Triste e abandonado Nos bares da rua Tudo era infelicidade Sou dor e saudade Feito um sol sem lua Eu andava, eu procurava E a todos perguntava Onde anda o meu amor Ninguém sabia Até que um dia Ela me ligou Minha vida mudou Meu amor voltou Meu amor voltou Meu amor voltou Meu amor voltou Eu andava apaixonado Triste e abandonado Nos bares da rua Tudo era infelicidade Tudo era infelicidade Tudo era infelicidade Sou dor e saudade Feito um sol sem lua Eu andava, eu procurava E a todos perguntava Onde anda o meu amor Ninguém sabia Ninguém sabia Até que um dia Ela me ligou Minha vida mudou Meu amor voltou Meu amor voltou Meu amor voltou Meu amor voltou Oh, oh, oh Minha vida sem você não faz sentido Tô precisando de você aqui comigo Tô me sentindo sem você no meio de um deserto Sem ter você por perto, estou sofrendo, estou perdido Para mim não foi legal Foi tristeza, foi fatal Quando ela se for Só ficou saudade sua Eu aqui jogado na rua Tá tão difícil te esquecer Hoje eu vou ligar pra ela Se for preciso eu vou até a casa dela Só pra dizer que a minha vida sem você não faz sentido Tô precisando de você aqui comigo Tô me sentindo sem você no meio de um deserto Sem ter você por perto, estou sofrendo, estou perdido Minha vida sem você não faz sentido Tô precisando de você aqui comigo Tô me sentindo sem você no meio de um deserto Sem ter você por perto, estou sofrendo, estou perdido Hoje eu vou ligar pra ela Se for preciso eu vou até a casa dela Só pra dizer que a minha vida sem você não faz sentido Tô precisando de você aqui comigo Tô me sentindo sem você no meio de um deserto Sem ter você por perto, estou sofrendo, estou perdido Minha vida sem você não faz sentido Tô precisando de você aqui comigo Tô me sentindo sem você no meio de um deserto Sem ter você por perto, estou sofrendo, estou perdido Tô precisando de você no meio de um deserto Hoje eu decidi Não vou ficar correndo atrás de quem não gosta mais de mim Você vê se eu vou procurar alguém pra me fazer feliz Vai ser melhor assim Mas isso vai passar Na vida tudo passa, seu amor não vou mais implorar Só espero que você encontre alguém melhor que eu Melhor que eu Mas eu duvido Que alguém nesse universo um dia vai te amar mais do que eu Espero que ele faça o terço do que já fiz por você Eu pago pra ver Tomara que você tenha feito a escolha certa Já que você me diz que meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis tomara Que ele nunca faz o que você me fez Da sua indiferença eu também já cansei Sei que a tua vida vai me deixar em paz Não me procure mais Mas isso vai passar Na vida tudo passa, seu amor não vou mais implorar Só espero que você tenha feito a escolha Só espero que você encontre alguém melhor que eu Melhor que eu Mas eu duvido Que alguém nesse universo um dia vai te amar mais do que eu Duvido que ele faça o terço do que já fiz por você Eu pago pra ver Tomara que você tenha feito a escolha certa Já que você me diz que meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Tomara que ele nunca faz o que você me fez Da sua indiferença eu também já cansei Sei que a tua vida vai me deixar em paz Não me procure mais Paixão Cigana! Volume 14 ao vivo! Todo caminho só me leva a você Sigo as estrelas para não te perder Espero um dia te encontrar de novo como eu sempre sonhei No meu caderno eu escrevo seu nome Na minha agenda guardo seu telefone Mas o que você sente por mim eu juro ainda não sei Ainda não sei Vem me dizer como abrir a porta do seu coração Vem me mostrar com um beijo seu Que ainda vive essa paixão Vem me dizer como abrir a porta do seu coração Vem me mostrar com um beijo seu Que ainda vive essa paixão Todo caminho só me leva a você Sigo as estrelas para não te perder Espero um dia te encontrar de novo como eu sempre sonhei No meu caderno eu escrevo seu nome Na minha agenda guardo seu telefone Mas o que você sente por mim eu juro ainda não sei Vem me dizer como abrir a porta do seu coração Vem me mostrar com um beijo seu Que ainda vive essa paixão Vem me dizer como abrir a porta do seu coração Vem me mostrar com um beijo seu Que ainda vive essa paixão Vem me mostrar com um beijo seu Que ainda vive essa paixão Vem me mostrar com um beijo seu Vem me mostrar pra diga Agora é assim, coberta 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 Bora, 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 bora. Agora, bora, 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 bora Simba! 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 Caminhoneiro, tu transporta tonelada Mas a carga é mais pesada, tu leva no coração É a saudade de todos que tu adora Mas joga essa mágoa fora e ouça minha canção Fiz esse short pra você, meu companheiro Amigo caminhoneiro, você também é um artista Enquanto eu canto, abraçado e meu violão Você no seu caminhão vai enrolando, sou meu pista Isso é Laranjão e a pegada é essa, papai! Segura! Arrumei sua mágoa que eu vim pra tirar você de vez daqui Pode vestir a roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me desertar Não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje você não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje cê vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje cê não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Alô, pega, não segura, isso é laranja Alvin! Arrumei sua mala que eu vim pra tirar Você de vez daqui Pode vestir a roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me desentrar Não tô nem aí, deixa o boca lá A partir de hoje cê vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje cê não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje cê vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje cê não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje cê vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje cê não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Eu vou tirar você do cabaré Você vai ser a mulher da minha vida O cara que pensa em você toda hora Que conta o segundo se você demora Está todo o tempo querendo te ver Porque já não sabe ficar sem você E no meio da noite te chama Pra dizer que te ama Esse cara sou eu O cara que pega você pelo braço Embarra quem pouco interrompa seus passos Está do seu lado porque der e vinha O herói esperado de toda mulher Por você ligar o perigo Seu melhor amigo Esse cara sou eu O cara que ama você do seu jeito Que de todo amor você sente esse peito Descaricia os cabelos e fala de amor Que fala outras coisas que causam calor De manhã você acorda feliz Com sorriso que diz Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara que sempre te espera sorrindo Abre a porta do carro quando você vem vindo Te beija na boca, te abraça feliz Apaixonado, te olha e te diz Apaixonado, te olha e te diz Se sentir sua falta reclama Ele te ama Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara sou eu E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri